É isso mesmo, Aroudo. Somente nessa semana, em 24 horas, três motocicletas foram levadas por criminosos aqui na região de Cacoal. A primeira aconteceu no último domingo, por volta das 20 horas, na rua Luiz Carlos Ubeda, no bairro Vilagem do Sol. A vítima se ausentou por algumas horas da residência onde mora e, quando retornou, percebeu que o cadeado do portão estava arrombado, uma janela também aberta e o veículo havia sido levado, além de outros pertences da residência. Já o segundo caso aconteceu ainda no domingo também, na rua Dos Pioneiros, onde a pessoa deixou a motocicleta estacionada e, quando retornou, percebeu que uma motocicleta Honda Bis placa NCY3090 não estava mais no local. Nessa ocasião, procurou a Delegacia de Polícia Civil, onde fez o registro da ocorrência. O terceiro caso aconteceu na RO 383. A pessoa estava trafegando naquela região e foi abordada por um suspeito. Foi anunciado o assalto e, nessa ocasião, o veículo foi levado, que trata-se justamente de uma motocicleta NXR 150 BROS, placa NDU 5933. Até o fechamento desse nosso material, nenhum dos envolvidos nesses crimes foi localizado e também os veículos, até o presente momento, também não foram localizados. A Polícia Militar pede a contribuição da população. Quem tiver mais informações sobre essas situações, que ligue imediatamente no telefone 190 ou até mesmo procure a Delegacia de Polícia Civil. Não precisa se identificar, pode ser de forma anônima e já estará contribuindo para que esses suspeitos e os veículos sejam retirados de circulação. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí. As imagens são de Flávio Júnior e Jefferson Santos, para o Jornalismo da TV Suruí.